Cresceu uma 2x2, Bahia, melhores momentos, nona rodada brasileira, um 2024 ranking de atuação menos, um nota de 5, 5, público, 5, 5, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, acabou expulso pelo segundo amarelo ou por interpretação de cera pelo árbitro. Minutos antes, havia feito uma falta para amarelo. Dois, o nota de 5, 0, público, 5, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, poucas participações. Três, o nota de 6, 0, público, 6, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, entrou no início do segundo tempo. Melhor que o companheiro da posição. Quatro, o nota de 7, 5, público, 7, 5, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, consistente para ganhar os embates na defesa, com cortes e bloqueios de finalizações adversárias. Foi dele o lançamento no segundo gol do Tigre. Cinco, o nota de 5, 5, público, 5, 5, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, não conseguiu ocupar o espaço no jogo aéreo. Seis, o nota de 7, 5, público, 7, 5, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, foi dele o primeiro gol da partida, que deixou o Criciúma em vantagem após a cobrança de falta. Sete, o nota de 6, 0, público, 6, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, mais ativo nos duelos do que nas ações ofensivas. Oito, o nota de 6, 0, público, 6, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, passes assertivos, com dois decisivos em jogadas ofensivas. Nove, o nota de 6, 0, público, 6, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, ganhou a maioria dos duelos no chão nas disputas por bola, mas com pouca precisão de passe menos, 10, o nota de 5, 0, público, 5, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, entrou uma reta final da partida, sem grandes participações. 11, o nota de 6, 5, público, 6, 5, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, tentou em algumas oportunidades, mas não conseguiu superar o goleiro adversário, que defendeu uma grande chance do atacante. 12, o nota de 5, 0, público, 5, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, entrou na reta final da partida, sem grandes participações. 13, o nota de 7, 5, público, 7, 5, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, foi o autor do segundo gol do tigre, aproveitando a bobeira da zaga. Teve boas chances em finalizações e por pouco não saiu com uma assistência. 14, o nota de 5, 0, público, 5, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, entrou na reta final da partida, sem grandes interações, e acabou amarelado. 15, o nota de 5, 5, público, 5, 5, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, poucas oportunidades criadas. 16, o nota de 6, 0, público, 6, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, não interferiu no resultado e ainda defendeu uma boa chance adversária. 17, o nota de 5, 0, público, 5, 0, minha nota, 8, 5, avaliar, 5, 0, não concediu aproveitar a vantagem do 2, 0, no placar para segurar a vitória. Veja também.